Vamos falar mais uma vez de eleições 2016, é que nós estamos exibindo a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura das principais cidades do interior do Rio de Janeiro. Foram entrevistados candidatos de Campos, Petrópolis, Macaé e Nova Friburgo. Cada um teve aí 50 segundos para responder sobre cada tema abordado. No total foram cinco, saúde, educação, mobilidade urbana, infraestrutura municipal e incentivo para a economia. Nessa terceira semana de exibição, você está acompanhando as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Macaé. A escolha dos dias de exibição das entrevistas foi feita por meio de um sorteio com a presença dos assessores dos candidatos. A quarta entrevista é com o candidato Danilo Funke, da coligação Ainda Existe Uma Esperança. Nós acompanhamos a partir de agora. Nós recebemos hoje o candidato Danilo Funke, ele vem pelo partido Rede Sustentabilidade, tem 37 anos, é bancário, já foi vereador e é atual vice-prefeito de Macaé. Boa noite, candidato, seja bem-vindo aqui ao SBT. Nós já vamos começar falando de educação, que no seu plano de governo estão promessas de transformar o tempo de ensino fundamental em integral, horário integral. A gente sabe que significa mais custos, o senhor conhecendo a realidade do município como o senhor conhece. Como vice-prefeito, o senhor acha que seria possível já logo de cara, ano que vem, por exemplo? Boa noite, obrigado, boa noite telespectadores. Claro que é possível porque tudo depende de gestão. A gente vai criar o nosso maior programa social, vai ser educacional, a escola integral digital, onde a infraestrutura não for adequada das escolas para atender o contraturno. Vamos usar a unidade que o próprio bairro oferece, igrejas, quadras populares, quadras públicas. A gente também vai usar associações de moradores e assim, junto com o sistema digitalizado, didático, para melhorar a capacidade de aprendizado do aluno, a gente vai ter esse programa diferenciado que vai atender a todos os jovens e crianças do município. Ok, candidato. A gente vai falar agora de saúde. Na área da saúde, o senhor promete, entre diversas ações, criar ambulatórios, ampliar também o atendimento do Hospital da Serra. Mais uma vez, a gente esbarna no quesito orçamento, porque a gente sabe que tudo isso vai onerar mais nos cofres públicos. Isso seria possível realizar logo nesse período, nesse ano, porque a saúde é algo emergencial. Logo de cara, o senhor sendo eleito? Claro. A dificuldade lá são as relações da iniciativa privada com o poder público. Há contratos superfaturados. Então, por exemplo, as ambulâncias da Serra são as emergenciais necessárias. A gente tem hoje falta de insumos para operações no HPM. Isso é um absurdo e inadmissível. E a gente vai voltar a atender a emergência do Hospital da Criança, porque é um atendimento especializado para um público muito específico, muito especial, que não pode dividir corredores do HPM, por exemplo, com os adultos e outros enfermos. Então, com uma boa gestão, bem centralizada e sem favorecer a iniciativa privada, com certeza é possível. E essa saúde se estenderia também para as comunidades? Exatamente. Através do ESF, a gente vai ampliar e dobrar o atendimento preventivo dentro das comunidades e dos bairros. Ok, candidato. Mudando de assunto, vamos falar do desenvolvimento econômico da cidade. No seu plano, você fala em atrair novas empresas, diversificar a indústria, também investir no turismo. Agora, são ações que, no meu entendimento, seriam implementadas a longo prazo. Agora, a curto prazo, nós temos a crise do petróleo. O setor offshore sempre empregou muito na região. Há algum plano emergencial para atender esse setor? Claro. A gente vai criar a Secretaria do Petróleo. Hoje é a nossa maior vocação. A gente não pode perder isso de vista. Claro que a gente vai associar a diversificação de outras indústrias com política de incentivo real, que, de fato, atraia o investidor, o empresário de fora, que ainda não vê Macaé como atrativo. E aí, eu vou te dar um exemplo. O Rio das Ostras é uma cidade industrial e também turística. Turismo é a primeira forma de atração de recursos. Você traz alguém que quer ter o prazer de uma viagem e gastar no município vizinho ou em outra localidade. E aí, o capital vem para ser aplicado naquele município. E a gente tem serra, tem mar e o Rio das Ostras é um bom exemplo para a gente. Vamos ter indústria e turismo, com certeza, e sustentável por causa da rede de sustentabilidade. Agora, mobilidade urbana. O senhor fala em trazer novas empresas de ônibus para a cidade. Isso não estaria na contramão da mobilidade, já que teríamos mais veículos nas ruas? Como isso seria feito? Bem, hoje o maior problema da qualidade do transporte se dá um monopólio que há muitos anos domina o sistema integrado do município de Macaé. A gente, infelizmente, não tem uma fiscalização adequada na quantidade de passagens emitidas. Então, é um subsídio milionário que é repassado para a empresa. E aí, sem a devida concorrência, é claro que uma empresa detentora de todo esse poderio faz o que bem entende. Então, a gente vai conseguir, sim, diversificar. Não quer dizer que vamos colocar muito mais ônibus. A gente vai melhorar a gestão do que já é prestado no número de linhas, porém, com uma outra empresa concorrente. E vamos construir a Ponte Paralela da Barra, que é o nosso maior gargalo hoje em termos de mobilidade urbana. Vamos para o assunto gestão e infraestrutura. O seu plano fala de modernização do sistema de informática, né? Mas, para isso, a gente sabe que é necessária também a troca de computadores, por computadores, máquinas mais modernas, para ter um sistema mais eficiente. No atual cenário, com tantas prioridades, seria prudente já entrar utilizando recursos para essa área? Claro. Se você quer fazer diferente, você tem que determinar prioridades diferentes. Primeiro, a gente vai valorizar muito o servidor, que é o principal responsável pela qualidade do serviço que vai ser prestado. E aí, dentro da melhoria da qualidade de infraestrutura e maquinário para eles, a gente vai ter esse investimento, sim, inicial. E aí vamos ter um sistema de informatização em que todos os processos vão ter a transferência de informação, inclusive, através da transparência para todos os cidadãos de Macaé. Com isso, eu tenho certeza que a qualidade dos serviços prestados, afinal, a Prefeitura é isso, uma prestadora de serviço público, vai estar atendendo cada vez melhor a população de Macaé, sempre com transparência a respeito à coisa pública e mostrando que o recurso deve ser bem aplicado e, claro, a população ficar sabendo. Ok, candidato. Eu agradeço a sua participação aqui na nossa série de entrevistas, as eleições de 2016. Muito bem, amanhã continuaremos a exibir as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Macaé, as duas últimas amanhã e, na próxima semana, vai ser a vez de Nova Friburgo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho